Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed do canal do Estuda Mais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de química. Mas antes não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal no YouTube e de deixar um like neste vídeo caso você goste do nosso conteúdo. Olha só o que diz essa questão, o número de mols em 460 gramas de sódio que tem uma massa molecular de 23 unidades de massa atômica é de quanto? Bom, para a gente fazer o cálculo do número de mols a gente pode utilizar a fórmula número de mols que é igual a massa sobre a massa molar. A massa molar numericamente ela tem o mesmo valor da massa molecular, só que a unidade de medida da massa molar é o grama por mol. Então a massa molar do sódio é de 23 gramas por mol. Essa que está aqui, 23 un, é a massa de uma molécula chamada massa molecular e não massa molar. Mas como eu disse, numericamente elas tem o mesmo valor e você só precisa mudar a unidade de medida que é grama por mol para a massa molar, que é o que a gente vai precisar. Para fazer o cálculo do número de mols é só você utilizar a massa que a própria questão passou para você, que são os 460 gramas, substituir o m aqui de cima, o m minúsculo, que é a massa, tá? Então você vai colocar 460 gramas dividido por 23 gramas por mol e fazer essa divisão. 460 dividido por 23 vai ser igual a 20. O grama aqui em cima corta com o grama aqui embaixo só fica unidade de mol. Logo, o número de mols vai ser igual a 20 mols que a gente vai ter de sódio. Então você coloca aqui 20 mols de sódio, é o número de mols que você vai ter naquelas 460 gramas que a questão passou para você. Beleza, pessoal? Basicamente é isso, nós terminamos por aqui a resolução de mais um exercício de química. Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula, espero que tenham compreendido o passo a passo da resolução dessa questão. Se gostaram do vídeo, não esqueçam de deixar um like aqui e de compartilhar o link desta aula em suas redes sociais. para que seus amigos também possam conhecer o canal do Estuda Mais. Um forte abraço, até a nossa próxima videoaula e tchau, tchau!